Olá, estamos no Shopping Apoc BH Box 302 E nós vamos fazer uma promoção pro sei Que vai pular carnaval e não quer ficar sem telefone celular É o carregador portátil, é esse mesmo É o power bank pra você não ficar sem celular no carnaval Fazer suas fotos, seus vídeos E depois postar nas redes sociais Mas o melhor é o preço, ele custava 60 reais Mas aí o homem enlouqueceu e colocou sabe a quanto? 44 reais, estamos 44 reais, vai ser uma festa, viu? Assim a concorrente não vai aguentar Cocorrente